Chave Catraca Reversível Extensível 3 quartos Ferramenta fabricada em aço cromo vanádio que garante maior resistência e durabilidade. Cabeça com engrenagem de 72 dentes, que garante maior precisão de aperto e desaperto e encaixe de 3 quartos de polegada. Possui dispositivo reversível para aperto e desaperto que pode ser facilmente acionado. Com cabo extensível de 61 a 101 centímetros, garante ao usuário maior capacidade de torque podendo aplicar até 180 quilogramas força. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL